Acharam mais uma carcaça, eles querem tudo de graça Nem correria, nem merecimento, a vergonha na arte da caça De mim querem tudo então, Tomás Vou do cenário igual bomba Do ex-oquista, prateado, do rap em geral, querer ir rabeirar Geral tentando roubar minha lombra Geral tentando limpar minha zona Geral da condição na minha zona Doe no box, tu beijar long Doe no corre, tu perde a compra Doe no beck, eu só passo na compra Doe é isso, doe é aquilo, sem só querer mesmo é beijar minha poupa Eu sei fazer, eu sempre aprendo de tudo O carro rival passou No estúdio, jogo Dior na minha pele Jogo dourado no escuro Jogo meus manos pra bad Jogo rosto no proerde Bíblica gringa, botei pra minha filma Nas americanas nois match Veio meu show nesta night Veio cê vai viciar Ela curtiu minha vibe Depois vai querer me dar Matando hienas, mudo essa cena Mano, cê vai se impressionar Cansei as pernas, boto o carro nela Hoje ela que vai te rodar Grave, tá batendo na cidade Sublime chega com sprite Boto meu bonde no iate Yeah, yeah, yeah Rouba este pila tua nave Mano, quem manda é a hache Mercedes Velocidade Jogo fogo nesta night Fazendo dinheiro o dia inteiro Home estúdio tá milhão de novo E cada dia eu começo um mais cedo Já faz algum tempo eu nem sinto sua falta Só pra brincar suas palavras Eu dei a volta por cima Multipliquei os meus ganhos Banho em dólar é caro, né Banho no dobro é óbvio É preciso perseguir o sucesso Ele que me persegue Easy 700 Redcap da New Era Bicho ref é bem maior do que o Rafa Moreira Número da sorte é o mesmo 777 Nunca dei ouvido pra energia negativa A letra não cê engrave é hit e estoura Diamantes brilhantes Pandora Eu não piso se não for de Jordan Nike, Bully, Alacostia Já faz algum tempo eu nem sinto sua falta Já deu pra notar meu time tá ganhando Yeah Hoje mesmo eu tô tipo um flaco Modelo hype só que de pesado Seu trap é feio mano tá zoado Só daqui que tá ficando